Nós temos um feriado, hein? A obra tinha que ser por ti alegres também, ué. Concordo. Aí manda quase fim de sexta. Alguém fala pro Lucas e a gente tenta entrar de novo? Lá no grupo, por favor. Lá no grupo, por favor. Mandar no grupo pro Lucas Egídio? Ô, professor. Eu não mandei minha tarefa, mas eu tenho uma justificativa. Você tinha dito que só ia mandar até às seis. Aí, quando eu fui mandar, ela já era dezenove, já era sete horas. Aí eu fiquei em dúvida se eu vou mandar ou não. É, era uai. Aí eu não mandei. Ah, bonito. Desculpa, tio. E aí, Lucas Silveira. Meninas, estão vendo o classroom aí? Sim. Deixa eu ver o Lucas Egídio. Professor. Oi. Eu consegui te enviar antes das tarefas. Certo. Quando acabou a sua aula, eu te enviei. Eu consegui fazer a tela. Oi, tio. Eu te enviei também antes das... Antes das seis. Certo. Bem antes. Deixa eu só resolver com o Lucas Egídio aqui, porque parece que não está dando certo. Na hora que eu fui ligar para a gravação, eu apertei sem querer e não permiti. Aí não está vindo. Ih, eu tenho que cancelar a aula depois disso. Espera aí que eu estou voltando. Mano, eu consigo pensar no livro, no negócio de ciências agora. Pois é, mano. Eu também estou com medo, mano. Mano, eu estou com muito medo. Meu vídeo ficou todo pausado, todo ruim. Eu não estou com medo de eu travar, mas se Deus quiser... Vou dar conta. O meu ficou ruim também, gente. Mas só está... Eu estudei muito para apresentar o meu. Alguém fez slides? Bom dia, Lucas Egídio. Danilo, o meu ficou seis. Seis páginas. Meninas, estão me escutando? O meu ficou doze. Sim. Bom dia, Lucas Egídio. Bom dia. Vamos lá, no classroom. Olha só. Dia 23. 13 alunos enviaram, não, 11 não. As crianças que enviaram? Bia, Daniel, Danilo, Felipe, Gabriela, José, Camila, Luca, Silveira, Floresta. As fotos não foram anexadas. Maria Luiz, Anata, Nicolás, Nicolás e Vitor. Quem não enviou? Ana Clara, Ana Laura, Bruno, Clara, Érica, Flávio, Gabriela, João Vitor, Lana, Lucas Egídio e Rodolfo. Certo. O que nós vamos fazer hoje? Correção dos exercícios e mais exercícios. Porque a vida é essa. Meninos, vai aparecer para vocês aqui no classroom o cronograma da semana que vem já. Hoje eu vou colocar. E vai aparecer também, mais tarde, a janela para colocar as atividades de amanhã, tá? Fique atento. Mas semana que vem só tem aula sua? Duas. Segunda-feira. Duas na segunda e uma na terça. Vai ter mesmo. Tem duas na segunda-feira e uma na terça. Segunda-feira é o teste. Vamos lá, no livro do aluno, na página 64. Professor. Oi. Eu mandei a tarefa de matemática errada, não foi, Dan. Tá bom. Aí você manda depois para mim nessa janela de ontem, tá? Uhum. Sem problema, não? Tá bom. Tá bom. Vamos lá. Meus queridos, vamos lá. Nathalie, Nathalie não, Camila, por favor, lê o quadro para a gente. O trapézio ABCD foi dobrado ao longo do segmento CE, paralelo ao lado AD, como na figura. Os triângulos EFG e BFH são equiláteros, ambos com lados de 4 centímetros de comprimento. Qual é o perímetro do trapézio? Menina, simples demais, né? Muito simples, muito simples. Aqui é 4, aqui é 4, aqui é 4. Aqui é 4, aqui é 4, aqui é 4. Quanto que vai ser aqui? 4 também, concorda? Sim. 4, 4, 4. E essa daqui, ó, a junção, 4 mais 4 é quanto? 8. Então, aqui é 8. Aqui é 8. Aqui é quanto? E aqui em cima? 4. E aqui? Aê. E aqui? E B. Somando tudo dá quanto? 32. 32 centímetros. Tranquilo, menino? Tranquilo. Nátaly? Aham. Posso continuar? Pode. Posso limpar? Professor, eu não entendi essa. Por que você não entendeu, Danilo? Por quê? Falou que todas as coisas lá eram 4. Aí eu não entendi nada. Por quê? Aí eu fiz 4 vezes 4. Isso aqui é 4. Isso aqui é 4. Tudo é 8, certo? Concorda? Danilo? Ah, já sei, professora. Era para fazer, então, 4 vezes 4. Vai dar 16. 16 ao quadrado vai dar 32. 16 ao quadrado não é 32, não, Danilo. Presta atenção. É 32, professor. Ah, não. 16 vezes 2 dá 32. Danilo, você compreendeu que cada lado aqui é 4? Aham. Aí dá 8 de cá, certo? Isso. E aqui vai dar quanto? 8. Esse pedacinho descer, dobrado, é 4 aqui de baixo, certo? Isso. Então, a E é 4, certo? Certo. Aqui, ó. Deixa eu fechar aqui. Tá vendo que é um triângulo isósceles também? Aham. Isso aqui é 8, quanto que vale embaixo? 8. Somando os lados todinho desse trapézio aqui, ó. 8 mais 8. 6. Mais 8. 24. Mais 4. 28. Mais 4. Tranquilo? Sim. Posso apagar, meninas? Pode apagar. Nicolas Ribeiro, meu querido, tá aí? Lógico. Você lê pra gente, por favor? Nicolas Ribeiro? Ele saiu, parece. Então, lê pra gente, ô Nicolas Daniel. Portei, caiu. Analise. Então, falei. Ah. Nicolas Daniel? Ué, meu nome é o Nicolas Ribeiro, quer ler? Ele voltou? Voltou, né? Pode ler. Analise cada mosaico a seguir. Que polígnos foram usados na construção desse mosaico? Quais são os polígnos, gente? Ajuda o tio. Tu tira sabe nada. Octóvano em quadrado? Quadrado. Quadriláteros? Octóvano. É um retângulo também, tive em volta desses todos. Se você olhar, tem um retângulo. Mas é quadrilátero, é um retângulo. Então. Ah, é. Alguma dúvida? Não. 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 Pode continuar? Pode. Posso limpar? Sim. Ó, leia o segundo pontinho, Nicolas Ribeiro. Se os polígnos que formam esse mosaico são regulares, qual a medida de cada ângulo interno do maior polígono? Olha só, o maior polígono é qual? O octágono. O octógono. Eu quero saber a medida do ângulo interno do octógono. O que eu tenho que fazer, meninos? É só você pegar 360 e dividir por 8. Não, senhor. Sim, senhor. Não, senhor. Como que é não, senhor, professor? Você não tá fazendo esse ângulo aqui, ó? Você tá fazendo esse ângulo aqui, ó. Eu não entendi essa, não. Como que a gente vai fazer? Hã? Se for de jeito que você tá falando, eu não entendi, não. Porque eu fiz só porque nas obrinhas. Nas obrinhas eram um ano, nas outras eram outro ano. Vamos lá, deixa eu aumentar isso aqui. Vamos lá. Danilo, você pensou, meu querido, de 360 e dividir por 8. Certo? Sim. Porém, meu querido, meu querido aluno, se você fazer isso, 360 é de uma circunferência. O octógono não é uma circunferência? Olha o jeitinho brasileiro. Olha o jeitinho de Buriti Alegre. Ô, professor, minha cidade é pequena. Vamos lá. Meninos, como que a gente vai descobrir esse valor? Ai, professor, eu não sei não. Sabe sim. Sabe sim. Você sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é quanto? Sétimo ano, ajuda o tio. Ah, a soma de todos os lados? Não, a soma dos ângulos internos de um triângulo. Eu tenho um triângulo aqui, ó. Papá, papá. Uhum. A soma desses três ângulos internos é quanto? Professor? Já volto, tá? Já volto. Não, não sai não. É 180, certo? Sim. Certo? Camila, dentro desse octógono, eu tenho quantos triângulos? Ó. One. Two. Three. Four. Five. Quantos triângulos eu tenho aqui dentro? Conta pra mim. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E a soma de cada ângulo interno de um triângulo é quanto? 180. Então, seis. vezes 180 é quanto, crianças? Ah, professor, faz aí, ajuda a nós. Não, vocês iam fazer. Em nome do Senhor Jesus. mil e oitenta? Mil e oitenta? Mil e oitenta graus. Olha o que, pela decomposição do octógono, pela decomposição do octógono, em triângulos, você descobriu, você descobriu que somando os oito ângulos internos de um octógono... Professor, mesmo, pode pegar qualquer pontinho do octógono que vai dar seis, triângulos? Qualquer um, meu querido. Você acredita? Olha. Entenderam o que o professor fez? Somando esses oito ângulos internos aqui, ó. Pá, pá, pá. Pá, 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 pá. Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. E pá, 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 pá. Vai dar quanto? Mil e oitenta. Mil e oitenta. Compreenderam? Meninos? Sim, sim, sim. Ótimo. A soma dos oito ângulos internos desse octógono regular é mil e oitenta. Se é um octógono regular, todos os seus lados são iguais e todos os seus ângulos internos são iguais. Certo? Certo. Se eu escolhi a medida de cada ângulo interno, eu vou pegar esses mil e oitenta e vou dividir por quantos? Quantos ângulos internos eu tenho? Oito. Mil e oitenta dividido por oito. Alguém divide pro tio. Danilo, o feriário é só ir. Divide aí por tio. Mil e oitenta, tio? É. Cento e trinta e cinco. Então, cada ângulo interno desse octógono vale quanto? Cento e trinta e cinco. Vocês compreenderam, meninos? Sim. Tem como vocês fazerem esse desenho aí na pochila pra mim? Tem. Faz pra mim, por favor, pra guardar. Qual desenho? O mesmo, tio? Esse eu acabei de fazer aí na tela, ó. Ah, tá. Tá. Tchau. 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 Pronto, meus queridos. Pronto. Lucas Egídio, pronto? Posso apagar? Claro. Pode. Eu vou aumentar mais essa figura. Ixi. Vai quebrando. Vai quebrando. Olha essa maldição de computador travando. Eu te falo lá pro seu computador que logo, logo ele vai entrar de férias. Tô falando pra ele todo dia. Todo dia eu acordo. Calma, bebezinho. Calma. Meninas. Eu tinha notebook ou é o computador mesmo de caixote? É notebook. Ah, tá. Mas, eu tenho que... Sabe aqueles computadores de jogo? Eu criei um no que é esse computador. Que é ótimo. Eu tenho seguido. Não é? É. Eu tenho um. Mas é caro. Eu tô usando rede. Aí, ó. Meninas, o... O que, meu querido? O que, meu querido? Digitalizador. Ah, agora eu dou um jeito nessas férias. Você pode ter certeza. Que aí ela chega ou não chega. Apesar que, apesar que, em agosto a gente volta pro presencial em nome do senhor, né? Nunca se sabe, né, tio? É o final de dezembro, parece. Não, a gente vai voltar em nome do senhor. Vai sair a vacina esse mês de julho. Meninos, vamos lá. Nicolás Ribeiro, você lê... Veio de Oxford, São Paulo. Eu vi. Você lê o pontinho... O terceiro pontinho do... Da letra A pra mim, por favor, Nicolás Ribeiro? Lógico, vamos embora. Quais são as medidas dos ângulos em torno do ponto P? As medidas dos ângulos em torno do ponto P. Aqui, ó... É quanto que vocês acharam agora? Série 35. Esse ângulo reto aqui vale quanto? 90. Concorda? Sim. E esse ângulo de K? Então, as medidas dos ângulos em torno do ponto P são... 135, 135 e 90. Tranquilo, meninos? Meninos? Tio. Tranquilo? Tranquilíssimo. O Tio pode apagar? Sim, senhor. Vamos lá. Beatriz Venâncio, letra B. Lê o primeiro pontinho. Professor? Ela tem o microfone. Ela... Ah... Professor, eu perdi o terceiro pontinho da A, professor. Você perdeu o quê? O terceiro pontinho da A. 135, 135 e 90. 135, 135 e 90? É. Por que 235? Vamos voltar pro senhor Danilo. Não, senhor, não, não, senhor. Eu vou voltar. Entendi. Tá pedindo de óbito. Claro que eu entendi. Não precisa voltar. Aqui, ó, Danilo, ó. Aqui tem 135, concorda? Uhum. Aqui tem 135 e o 90. Entendeu, Danilo? De nada, não, senhor. De nada. Tio, posso dizer? Pode, por favor. Que polígonos foram usados na construção desse mosaico? Olha só. Aqui, ó. Papá, 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 papá. Eu tenho hexágono regular, concorda? Sim. E de cá, ó. Papá, 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 papá. Quantos lados tem aqui? Três. Hexágono irregular. Então, eu tenho hexágonos regulares e irregulares. Amém? Eu escutei o amém? Sim, amém. Em nome de Deus. Amém. Vamos lá. Posso apagar? Sim. Peraí, tio, só um segundo. Aham. Professor, não tem um pentágono aí, não? Não achei pentágono, não, Danilo. Você achou? Achei. Aonde, Danilo? Disparce, não achei, professor? Não achou, não, né? Estou brincando, por favor. Eu imaginei mesmo. Pode continuar, meninos? Pode apagar? Pode. Nicolas Daniel. Oi. Qual a medida de cada ângulo interno do polígono regular? Olha só. O polígono regular está aqui, ó. Do mesmo jeito que eu fiz o octógono, eu vou fazer esse polígono regular aqui, ó. Eu vou dividir esse polígono regular em vários triângulos. Vários não. Acho que vai dar quatro triângulos. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Concorda que tem quatro triângulos aí dentro? Sim. A soma dos ângulos internos de um triângulo é quanto? Cento e oitenta. Nesse hexágono regular eu tenho quantos triângulos? Quatro. Cento e oitenta vezes quatro. Setecentos e vinte. Setecentos e vinte graus. Amém? Amém. Amém. Certo. Mas no hexágono regular, eu tenho quantos ângulos internos iguais? Conta pra mim. Quantos o quê? Quantos ângulos internos iguais? Conta pra mim. Ó. Já falou que é seis. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Certo? setecentos e vinte. Dividido por seis, eu vou encontrar quanto? Cento e vinte. Cento e vinte. Tudo bem, meninos? Tudo ótimo. Danilo, ok? Danilo, ok? Danilo? Faz esse desenho aí pra mim nessa figura, gente. Do jeito que o Ti fez. E a segunda bolinha, a resposta é essa. Essas contas aqui, ó. Ok, Torugo, ok, 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 ok. Posso continuar? Ah, mas... E como que faz pra pegar esse triângulo no irregular? No irregular? Aham. A soma de cada ângulo interno? Du, como faz pra fazer esses triângulos, hein? Ah, no irregular não tem jeito, não. No... 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 No irregular você vai aprender lá no oitavo ano. Você espera? Ah, não, professor. A gente pode pular o oitavo ano. Gente, a gente não precisa aprender sem nada. Vamos pular de ano. Aham. Vamos lá pro ensino médio, né? Bora, bora, bora. Não, não, professor. Vamos ficar em casa. Meninos, pode continuar? Pode. Posso apagar? Pode. Tantã, 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 tantã. Tantã, tantã. Vou limpar aqui, ó. Papá, papá. Nicolas Ribeiro, lê o próximo pontinho, o terceiro pontinho. Quais as medidas dos ângulos em torno do ponto K? Gente, K tá aqui, ó. Certo? Isso aqui não é uma circunferência? É ou não é? É. Não são três ângulos internos em torno do ponto K? Meninos? Sim. Sim. Quanto que vale a volta completa? 360. 360 dividido por três. Quanto que é? Se eu não me engano, é 75? 120, meu querido. Ai, tá certo. 120. Entendeu? Uhum. Posso continuar? Então, todos vai ser 120? Hã? Em torno do K é todos os 120. Tá. Posso apagar? É só 120? Só. Posso apagar? Eu perdi o segundo pontinho. Você fala pra mim qual que é? 120. O segundo e o terceiro é 120. Então, valeu. Bruno, meu amigo. Bruno, tá aí? Bruno? Tô. Você lê aí pra gente o seis, meu amigo? Ele sai. O Bruno nem tá na aula. Ele entra e sai. Quando pede pra ele falar, ele sai. Felipe, você lê então o seis? Leio. Enem. Para uma alimentação saudável, recomenda-se ingerir em relação ao total de calorias diárias, 60% de carboidratos, 10% de proteínas e 30% de gorduras. Uma nutricionista, para melhorar a visualização dessas porcentagens, quer dispor esses dados em um polígono. Ela pode fazer isso em um triângulo equilátero, um losango, um pentágono regular, um hexágono regular ou um octágono regular, desde que o polígono seja dividido em regiões cujas áreas sejam proporcionais às porcentagens mencionadas. as porcentagens mencionadas. Ela desenha as seguintes figuras. É um triângulo com proteínas, gorduras, carboidratos, losango com carboidratos, proteínas e gorduras. É o mesmo. Aí tem o pentágono, o octógono e o decagono. Isso, vai. Entre esses polígono, o único que satisfaz as condições necessárias para representar a indigestão correta de diferentes tipos de alimentos é o... Gente, ó... Pentágono, eu acho. Carboidrato, 60%, mais do que a metade da figura. Gordura, 30%. A metade de carboidrato e proteína, 10%. Certo? Vamos analisar. Eu acho que é o triângulo. É o triângulo, Lulas? Não. Carboidrato aqui é 60% essa parte? Não. Não. O carboidrato aqui no quadrado é 60%. Porém, a gordura que é metade do carboidrato... Desculpa, é 50%. Então, não entra. Olha só. Nesse pentágono, a metade, que seria 50%, seria exatamente aqui no meio, não seria? Tá vendo que passou um pouquinho? Aham. Que é a mesma coisa que esse triângulo aqui, ó... Exatamente. Que pode ser... Pode equivaler a 10%. Certo, meninos? Certo. E aqui também a 10%, certo? Aham. Aqui, 50%, 50 mais 10, 60%. Logo, gorduras aqui, que é a metade dessa figura certinha aqui, ó... Se observar... Fica reto. 30%, certo? Qual polígono que vocês vão marcar? Pentágono. Qual? Pentágono. Pentágono. Tranquilo, meninos? Não, eu vou participar do Enem, professora. Não, você já pode fazer Enem, hein? Tranquilo, meninos? Professor, você já fez Enem? Já, oi? É difícil. Eu fui... Eu não vou nem falar... Não, eu não vou nem falar da minha idade, mas assim, eu fiz o Enem quando começou o Enem. É isso, meu irmão. Há alguns anos atrás. Mas é porque eu entrei cedo no ensino médio, sabe? Eu terminei o ensino médio com 6 anos de idade. 6? 6. Ah, não, eu não sei. Meninos, peguem a agendinha de vocês, por favor. Tio, enquanto você viu o dinossauro, como que era? Que engraçadinho, Lucas Silveira. Olha aí, anotem pra mim aí, por favor. Vocês vão fazer caderno de atividades 2, páginas 36 e 37, do 25 ao 29. Certo? Certo, tio. Tranquilo, meus queridos? Tranquilo. Tranquilo, tio. Aí vocês vão mandar pra mim nessa janela do Classroom, certo? Certo. Alguma dúvida? Nenhuma. Deixa eu tentar abrir aqui pra fazer chamada. Não sai, não. Em 1998. Você fez ENEM quantos anos? O ENEM começou quando? Em 1998. Não, mas Danilo, você quer saber a minha idade. Danilo, eu terminei o ensino médio com 16 anos. E eu entrei... Hoje você tem quantos anos, tio? Não, mas gente, mas aí... Aí é uma coisa aí, ó. Eu vou laborar no E4, então... Você tem medo de 33 ou 32, é verdade. Porque minha mãe, ela tem 33 e ela não fez o ENEM. E ela terminou o ENEM, o ensino médio com 17. Eu terminei com 16. Eu fiz o ENEM em 2000, hein? Deixa eu ver quantos eu entrei na faculdade. Eu fiz o ENEM em 2000. Eu entrei na faculdade em 2001, 17. É. Só um minutinho que eu vou fazer a chamada. E o professor tem... O professor tem... Não vou falar a idade, não. Depois eu vou montar uma questão de matemática pra vocês descobrirem a minha idade. Olha só. Professor, pelas minhas contas, você tem 28 anos. Você não tem 38 anos. Então? Não, Danilo. Suas contas totalmente erradas. Nossa, eu vou... Eu vou botar a minha cara. Eu vou fazer o site do ENEM. Há 20 anos atrás. Vamos ver. Que 20 anos atrás? Você falou que você fez o ENEM em 2000? Em 2000? Ah, já tem 20 anos. Você falou que você terminou com 17 o ensino médio. Assim, você tem 35 no ano. Por que que tem 20 anos? Gente, foi em 2000. Que ano que a gente... Nossa, não foi em 2000 que eu terminei o ensino médio, não, gente. Ah, pessoal, então não sei. Quando a gente estuda isso pra descobrir a idade do Torugo. Tudo isso pra descobrir a minha idade. Olha que absurdo. Oi, Vitor, que é só você falar a sociedade simples e fácil. Assim, ninguém fica no seu pé. Eu terminei. Então, o que vai lá? Você sabe a nossa idade, você pode saber a sua, né? Gente, a foto do Torugo que tá ali em cima... É ele sem barba. Meu Deus! Vocês não me conheceram sem barba, né? Meu Deus! Que foto que você viu? Ali em cima, Vitor Hugo Ávila. Aonde? Não, não estranhei que você tá aí. Danilo! A gente tem um barco em mim. Meu Deus! É aí, agora eu tenho que ver. A chamada. Ana Clara. Vou dar um zoom aí. Presente. Ana Laura. Presente. Beatriz. Ah, Bruno tá. Clara. Presente. Clarinha, a mamãe conseguiu a ficha de desempenho? Eu não sei, professor. Daniel. Presente. Danilo. Tá aí, né? O falador que quer saber a minha idade, ela vai fazer conta da minha idade. Érica. Presente. Felipe. Oi. Flávio. Oi. Gabriela. Gabriela Marquiori. Gabriela Teixeira. João Vitor Taz. José Roberto. Ah, ele faltou. Camila. Presente. Lana. Lana tá. Lucas Egídio tá. Lucas Silveira tá. Maria Luísa. Presente. Oi, Maria Luísa. Olá, tio. Nátaly. Presente. Nicolas Ribeiro, meu amigo. Presente. Nicolas Daniel. Presente. Rodolfo. Meu xará, tá aí? Professor. Oi. Dá pra falar? Não sei se a Gabriela Marquiori não tá. Não tá? Não. Faltou. Meninos, vamos lá. Danilo. Danilo? Oi. Eu fiz o Enem em 2002 com 16 anos. Agora você faz as contas. Tem 18 anos atrás. Esse ano tem quantos anos? 38 anos, mentira. Que 34? 38, menino? Tio. Não, não. Não sei como, não. 16 mais 18 é quanto? 34. 34? 1984, você é mais velho que minha mãe, Vitor. Eu nasci em 84? Eu nasci em 86, Daniela. Ah, já da idade da minha mãe, então. Bom dia. Não, daqui a pouco eu vou falar que você nasceu em 1922. É. Adão, Eve, Vitor. Você é da idade da minha mãe, então. Tio certeza que o Danilo tá pensando. Deus fez Adão, Eve, Vitor. Tchau. 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 Passa a justiça de casa e louca pra mim. Mas eu acho que Deus fez Vitor primeiro. Não, você não pode passar o Danilo de ano, não, hein? Não, vai reprovar. Tchau. Falou, tio. Falou. Tchau. 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 Obrigado.